Olá, bom dia! Que as bênçãos e a paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária Joias Maravilhosas da Verdade de hoje, que é dia 27 de maio, tem como título A Chuva de Estrelas. O texto bíblico de Apocalipse 6, 13 diz assim E estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. Em 1833, dois anos depois de Miller ter iniciado a apresentação pública das evidências da breve vinda de Cristo apareceu o último dos sinais prometidos pelo Salvador como indício de sua segunda vinda. Essa profecia teve um cumprimento notável e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. De fato, nenhuma linguagem pôde alcançar o esplendor daquela exibição magnífica. Ninguém que não a tenha testemunhado pôde formar uma concepção adequada de sua glória. Parecia que todo o céu estrelado havia se reunido em um ponto próximo ao zenite e estava simultaneamente disparando com a velocidade do relâmpago para todas as partes do horizonte. Contudo, não se esgotavam. Milhares seguiam rapidamente nas trilhas de milhares, como se tivessem sido criadas para a ocasião. Não era possível ver uma imagem mais correta de uma figueira lançando seus figos quando soprada por um vento forte. Muitos que testemunharam a queda das estrelas a consideraram um prenúncio do juízo vindouro, um tipo terrível, um percussor seguro, um sinal misericordioso daquele grande e terrível dia. Assim, a atenção do povo foi dirigida ao cumprimento da profecia e muitos começaram a prestar atenção à advertência do segundo advento. Em Mateus 24, em resposta à pergunta dos discípulos sobre o sinal de sua vinda e do fim do mundo, Cristo pontuou alguns dos eventos mais importantes na história do mundo e da igreja desde o seu início até a segunda vinda. A saber, a destruição de Jerusalém, a grande atribulação da igreja sob a perseguição pagã e papais, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Que Deus nos ajude a entender cada dia mais os sinais da sua vinda e estarmos preparados para esse grande evento. Oremos, querido Deus. Graças te damos, ó Pai, por essas profecias deixadas pelos teus servos, para que nós hoje possamos ter a certeza que a tua vinda está próxima. Queremos te pedir, ó Deus, cada dia mais nos dê força, nos dê a presença do teu Santo Espírito conosco, para que possamos estarmos preparados para esperar o Senhor vindo nas nuvens dos céus. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, dá-nos a tua paz. Um bom dia em tua presença, em nome de Jesus. Amém.